A CIDADE NO BRASIL Tenho um galo e uma vizinha e amizade qualquer um Eu não vendo o meu galo a por dinheiro nenhum A vizinha também não, não posso vender nem dar Buscando o galo a rebeita e a coisa fica esquisita E é ela que vou chamar Oh Maria, filha, filha, que o galo está a fugir Esse raio existe filha, às vezes não quer ouvir Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Oh Maria, chega aqui, vou pedir-te um cabrezinho Tu já me conheces bem, sou um pouco acanhadinho O meu galo, Zé Maria, já não tem respeito a mim E cada vez que eu me foge toda a milha de São Jorge Ouve-me gritando assim Oh Maria, filha, filha, que o galo está a fugir Esse raio existe filha, às vezes não quer ouvir Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Maria, minha vizinha, é uma joia de mulher Já sabe que o Zé Maria faz tudo o que ela quer Posso-me se que entenda a importância que ela tem Que no meu galo anda louco Para não torcer o pescoço Eu peço e ela vem Oh Maria, filha, filha, que o galo está a fugir Esse raio existe filha, às vezes não quer ouvir Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Oh Maria, filha, filha, para não haver confusão Faz uma festinha ao galo, mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Mas se não ficar mais calmo Aperta com as duas mãos Oh Maria, filha, 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 que o galo está a fugir Aperta com as duas mãos Aperta com as duas mãos Obrigado.